Olá, uma ótima noite pra você. Está no ar o Horizonte Esporte, o seu programa de esporte nas noites da TV Horizonte, nesta terça-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Parabéns a você, trabalhador brasileiro. A partir de agora, você fica por dentro das últimas do futebol. Aplausos pro trabalhador desse país, que leva esse país pra frente, que é tão pouco valorizado, né? Precisa de mais valorização. Mas nós vamos lutando. O Cruzeiro está se preparando pro confronto decisivo com o Vasco pela Copa Libertadores. O Atlético encara a Chapecoense amanhã pela Copa do Brasil. Já chegamos à fase de oitavas de final, hein? E o América? O América no Campeonato Brasileiro contra o Vitória. Vamos comentar aqui sobre essa partida. Tudo isso a partir de agora no Horizonte Esporte, que já está no ar. Está começando o Horizonte Esporte na sua telinha, com muita informação e opinião dos nossos comentaristas Vanderlei. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez, Vanderlei. Carlos Cruz, meu amigo. Salve o trabalhador brasileiro. Salve o trabalhador. Salve a todos nós. É isso, Ramon Salgado. Fala, parceiro. Beleza? Boa noite, meu amigo. Tudo tranquilo? Graças a Deus, tudo em cima. Vamos começar falando. Saudando o embalo do Carlos Cruz, eu não posso deixar de abraçar esse povo sofrido, mas é um povo de garra, que é o povo brasileiro. Se Deus quiser, dias melhores virão. É verdade, é verdade. E você vai mandando, se quiser mandar mensagem aí no nosso WhatsApp, 99642-8473. Você tem que mandar seu vídeo também. O pessoal está precisando mandar mais vídeo para a gente, né? Mas o pessoal tem que se ver aqui na tela da TV Horizonte. Você vai gravar o seu vídeo 10 a 20 segundos com a sua opinião, né? Lembrando que com o smartphone ou o tablet na posição horizontal, você grava o seu vídeo e manda para a gente. Vamos começar falando do Cruzeiro, que está se preparando para encarar o Vasco num jogo válido pela quinta rodada da fase de grupo da Copa Libertadores. O Vasco, que já foi adversário do Cruzeiro no Mineirão, que deu o trabalho. Foi naquele jogo inter-decisão estadual. Entre os dois jogos finais. Exatamente. Entre os dois jogos finais. E que o Cruzeiro não fez uma boa partida naquela oportunidade. O Cruzeiro esperou muito, né? O adversário tentou jogar por uma bola. Teve alguns momentos, estamos vendo aí, momentos para fazer o gol. Mas teve muito mais perto de tomar o gol. Agora tem que ser decisivo, tem que ser intenso e tem que tentar fazer como fez no jogo aqui contra o Universitário. Tentar definir logo, porque não pode entender que vai vencer o Vasco quando quiser. O Vasco não está num bom momento. É verdade, é fato. Mas o Cruzeiro precisa se impor. E o time está descansado, assim como o Vasco. O time foi poupado no jogo contra o Internacional no domingo. Então tem condições de ser muito intenso lá em São Januário. Lembrando que o Vasco vive um mau momento, mas o jogo é lá em São Januário. É, amanhã, Luciano, o bicho pega. O bicho... Será que... Eu estou no lugar... Estou na câmera certa aqui? Está na câmera certa. Eu não sei se eu vacilei aqui. O certo é que você viu, e agora há pouco mostrando o lance do Paulinho ali, naquele jogo, naquele jogo do Mineirão, a saída desse rapaz beneficiou muito o Cruzeiro, porque ele estava jogando muito, ele é o melhor jogador do Vasco, ele joga muita bola. E acabou tendo até uma lesão de... Foi no cotovelo, alguma coisa nesse sentido, numa jogada que ele caô até sozinho. Então amanhã é uma parada difícil, porque o Vasco é um time esquisito demais, gente. O Vasco é muito esquisito. Quando você menos espera, ele tem decidido muitos jogos nos acréscimos. É verdade. Nos acréscimos. É verdade. O próprio Atlético foi lá e perdeu nos instantes finais da partida também. Também. A maioria das vitórias do Vasco tem sido no finalzinho dos jogos, não é? É. E tem mais. O Cruzeiro agora tem time completo, diferente daquele time que jogou no domingo, contra o Internacional, que eu não concordei com o Mandela naquela oportunidade, eu achei que o resultado foi horroroso. O time do Cruzeiro tem obrigação de brigar pelas três... Mas você não concordou comigo? Por quê, Ramon? Porque eu não falei que foi bom o resultado. Não, eu achei que você falou. Não entendi. Eu falei que podia ter tomado uma goleada. Então, faça o favor, passa uma borracha aí, não está mais aqui, quem falou? O gente, você tem ano, faça o favor. Passa a régua. Passa uma borracha mesmo. Passa a borracha e... Desmancha tudo. Vamos começar, nós. Foi eu? É. Eu falei que circunstancialmente poderia ser entendido como... Então, eu troquei as bolas. Então, desculpa. Ele falou que três anos ia ficar uma barata. Então, veja bem. É uma parada. O Cruzeiro está com cinco pontos, veja bem. E também de ouro no jogo... Esse jogo do... O Racing. O Racing com a Universidade de Chico. Esse aí ninguém tira... Não sei se primeiro... Mas o Cruzeiro pode chegar a 11 pontos. É o famoso olho no gato, outro no peixe. É, exatamente. O Cruzeiro provocou essa situação. Foi. O Cruzeiro poderia estar numa situação mais confortável nesse momento. Aí sim, aí sim, Mano Menezes, treinador, inteligente e capaz. Aí sim, ele iria para administrar o que ele construiu antes. Agora, deixou aí jogos que estavam para ele vencer, deixou a coisa ser diferente. O Cruzeiro vai jogar amanhã contra o Vasco, lá em São Januário. E aí, se vencer, vai ficar aguardando. Porque na quinta-feira é o jogo do Racing e Universidade do Chile. Para ver se a Universidade do Chile apronta alguma para cima do Racing, lá no estádio do Racing, Wanderlei. Agora, um mês depois, praticamente, Vasco e Cruzeiro se enfrentam novamente. O que mudou nesse um mês de lá para cá? O Cruzeiro conquistou o título, porque estava no meio. E o Vasco também, naquela oportunidade. O Cruzeiro acabou virando e o Vasco acabou levando a virada do campeonato estadual. O que mudou de lá para cá? Ganhou o meu amigo Alberto Valentim, sou fã daquela. Exatamente, não bota fogo. Antes, quero mandar um abraço para o trabalhador torcedor. O que tem que acontecer no nosso Brasil para que aumente as torcidas nos estádios? Dá mais trabalho para esse povo nosso. Está precisando, tem muita gente precisando trabalhar. Então, que esse dia seja um mito para essa engajada. Mas, em relação ao Vasco, ganhou uma sobrevida. Esse é o problema. Ele achou que o empate contra o time, primeiro da chave, reviveu. Isso é um perigo para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem que ficar muito atento, tem que prestar atenção desde o início do jogo, com dedicação, com apreço até o final da partida, para que consiga. Porque, igual você falou, há um momento de virada do Vasco. São atletas profissionais, eles vivem disso e vivem de momentos. Eles precisam também, cada um tem que lutar pelo pão de cada dia. E nós estamos a menos aí, mesmo de uma hora, 9h45 e daqui a pouco o jogo. Joga amanhã. Aliás, desculpa, é na quarta-feira. Na quarta-feira. Está certo. E com detalhe, o Vasco está com dois pontos. Uma vitória, o Vasco e o Lincoln já empata em número de pontos com o Cruzeiro. Pela salvação, o que foi bom para o Cruzeiro foi aquela goleada. Aquela diferença de gols, né, Carlos? Não, e o Ramon, pela situação que criou, pode acontecer também um reverso. Porque o time que vai jogar com o Lanús, né, que é o... Como é que ele chama? Aqui é o Lanús. O Rasco e a Universidade. É o Laú. É o Laú, né? Se empatar também é um resultado que vai complicar a chave toda. Ele pode ficar fora. É. Ele pode ficar fora. Exatamente. O Rasco pode sair do resultado. Exatamente. Esse empate com o Vasco arrebentou com ele. É. Então, é um jogo perigosíssimo para o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa ficar atento com os jogadores e jogar da maneira que jogou, desde o início do jogo. E, por favor, antes dos 25, tem que fazer um gol. A gente comentava aquele dia qual que seria o melhor resultado, né? E eu até, num primeiro momento, disse, falou assim, o melhor resultado para o Cruzeiro, eu acho que é uma vitória do Rasco, porque o Rasco dispara e deixa o Vasco para trás. E o Toninho falou, não, acho que um empate é bom porque segura os dois. Mas, naquele momento, nós esquecemos que segurar o Vasco significava também dar uma sobrevida. E o Vanderlei disse, porque se o Vasco vence o jogo contra o Cruzeiro amanhã, o Vasco empata em número de pontos. Ele só vai perdendo sal de gol. Se tivesse pedido, ficaria com um ponto, não alcançaria o Cruzeiro mesmo se vencesse. E o Cruzeiro vai agora, vai para esse jogo de amanhã, com um time agora completo. Liberou todo mundo no jogo de domingo, não é? Então, vem com o Edilson na direita, vem com o Egídio na esquerda, a dupla de zaga é completamente diferente, que é o Léo e o Dedé, não é? O Fábio está de volta. E o resto do time mesmo, com exceção do menino que já voltou desde Porto Alegre, que teve outra lesão, o David. O David. Sabe, eu estou meio preocupado com esse... Você se lembra quando o Alisson teve lesões sérias? Uma sequência de lesões. Muscular, lembra? Foi muito tempo, parado. É. E está acontecendo muita coisa. Eu não sei, eu não posso falar. A gente precisa trazer o médico do Cruzeiro aqui no Horizonte. Não tem ninguém melhor para ver se ele explica. Há um tempo já adotaram essa postura de mel. É, exatamente. Ele seria a... Na verdade, eles falam do problema, mas não falam do tempo de recuperação, enfim. Os médicos até falam. É muito complicado isso, sabe por quê? O melhor paciente, o melhor médico é o próprio paciente. Ele só põe o cara para treinar, faz exame e tal, poupou, viu, correu, deu pique, fez alongamento, esticou, não está doendo, põe para treinar, pelo amor de Deus, né? Aí, Ramon, hoje a tecnologia não é igual a da nosso tempo, não, não é não, Carlinho? Hoje, hoje, isso, olha, eu falei uma vez, não quero criticar a menina, eu falei o seguinte, a gente hoje, a medicina, o futebol hoje, tem tanta tecnologia a seu favor, isso para mim é inadmissível. Eu não aceito isso. Um abraço para a Juliana Faria, Vinícius Reis, a turma do Santa Tereza, em Pedro Leopoldo, sempre acompanhando aqui o Horizonte Esporte, o pessoal do Pedro Leopoldo, Vespasiano. Ali não tem jogador bom, não, só de Celó, Marcelo Oliveira, César, o César, que jogou na América, o Zagueirão, meu amigão, o Campos, o Campos também é de Pedro Leopoldo. Quem? Campos, centroavante, Nenão, é de Belo Horizonte. Então aquele outro, que era louco de jogar pedra, mas fazia... Pedrilho? Não, eu esqueci muito. Vamos lembrar, vamos lembrar. Aliás, você falou do Marcelo Oliveira, outro dia, o Marco Tulli Souto, que teve aqui, que tem um canal no YouTube, fez uma baita de uma entrevista com o Marcelo Oliveira, uma entrevista longa, e o Marcelo Oliveira dizendo que está procurando um projeto, um grande projeto, e dizendo que virou sonho de todo treinador agora ganhar uma Copa Libertadores da América. O Mano está com essa chance esse ano de ganhar pelo Cruzeiro, o torcedor do Cruzeiro está nessa expectativa também. Você sabe qual medo que eu tenho? O medo que eu tenho, eu confesso para vocês. Quem corra atrás de dois, acabam pegando um e a mais, quem corra atrás de três aí que não vai pegar mesmo. Eu acho que você tem que firmar o pensamento. Não, é time grande. Eu não sei, é grande. É time grande, é potência, tem posições de brigada. Caliço, mas não é o caso de um Barcelona, um Barcelona, por exemplo, ganhou o Campeonato Espanhol com quatro rodadas de antecedência, são 38 jogos. Tem 34 jogos que esse time que está jogando foi campeão sem perder um jogo. Não, pode até vir perder. Falta quatro jogos. Se ganhar os quatro jogos, vai bater o recorde. Nunca nenhum time espanhol ganhou sem perder. Sem perder nenhum jogo. Mas isso que eu fico comendo, sabe, Luciano, é porque o Brasileiro são 38 rodadas. É um campeonato que não perdoa. Mas é assim. Acho que você, um dos dois, comentou aqui, você se manda lá a você, que a chave estaria a fazer pontos no princípio do Campeonato. É importantíssimo isso. Vem o Campeonato do Brasileiro. Mas, Ramon, eu vou te atenuar um pouco aí, para você ficar mais calmo. Estou calmo. Olha, é assim para todos os 20 clubes. Você tem ali quatro ou cinco que não está disputando, só está disputando o Brasileiro, os que subiram da Série B, alguns estão na Copa do Brasil, como a América, e a maioria tem duas ou três competições para fazer. Então, é difícil, torna-se difícil para todos. E a gente está, desde o início do ano, dizendo que o Cruzeiro tem um grupo fantástico. Então, ele tem que provar que tem esse grupo fantástico. Vamos atenuar todo mundo aí, então, agora, e passar o recado do nosso parceiro aqui do programa, Multimarcas Consórcios. Dá só uma olhada aí. Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil. Você adquire seu carro, casa, moto, crédito para festas, viagens, cirurgias plásticas e até pneus de veículos pesados, taxas competitivas, sem juros compensatórios. Multimarcas Consórcios em todo o país, com representações próprias e parcerias. Deixe-nos realizar o seu sonho, Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Abraçando o Anselmo, lá do Santa Terezinha, que está fazendo uma pergunta que depois, quando a gente estiver falando do Atlético, nós vamos responder para ele. E você, continua acompanhando aí, porque daqui a pouco nós vamos falar do Atlético, vamos falar do América, vamos falar mais de Cruzeiro, que tem jogo decisivo. o Atlético também contra a Chapecoense na Copa do Brasil. Não saia daí, porque a gente volta já.